O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tomou posse ontem na Academia Brasileira de Letras, no Rio. Entre os imortais de fardão na foto oficial, um novato ainda se adaptando ao traje. Pouco em cômodo, eu não estou habituado. No Salão Nobre da Academia Brasileira de Letras, amigos, parentes e políticos saudaram Fernando Henrique Cardoso. Autor e co-autor de 23 livros e mais de 100 artigos acadêmicos, professor, sociólogo, ex-ministro de Relações Exteriores e da Fazenda, Fernando Henrique foi presidente da República por dois mandatos. O mais novo acadêmico substitui o jornalista João de Escantimburgo. O discurso foi para uma plateia lotada. Ele é um homem de cultura, a academia precisa de pessoas assim. Eu acho que ela e ele vão se dar muito bem. Fernando Henrique Cardoso cumpriu todos os rituais para ser empossado na cadeira de número 36. Foi aqui, na sala dos poetas românticos, que ele ficou meditando por alguns instantes sobre a nova missão, como manda o protocolo da casa de Machado de Assis. O ex-presidente já havia sido lembrado outras vezes para disputar uma vaga na ABL, mas diz que só agora se sentiu preparado para contribuir. Eu não queria que confundisse a minha posição política e o meu status de presidente com a minha qualidade de intelectual. Agora já passou tanto tempo, porque todo mundo sabe que eu não tenho poder, não quero ter poder, estou noutra. Então eu achei que era um... fiquei feliz de uma homenagem da academia e eu fico muito satisfeito. Espero ajudar também. Obrigado.